Todo estudante de Direito entra na faculdade sabendo que vai ter que fazer o exame de ordem para poder exercer a profissão de advogado. Mas quem pode fazer essa prova? Será que vale fazer a prova para treinar? A partir de que momento da faculdade eu posso me inscrever? Meu nome é Isadora Taíde e eu sou especializada no exame de ordem há mais de 11 anos. E no vídeo de hoje eu vou te responder todas essas perguntas. Vamos lá, pessoal! Apesar de você poder fazer a prova da UAB antes de se formar, não é em qualquer momento que você pode se inscrever no exame e fazer a prova. O edital da FGV exige que para você fazer a prova, se inscrever no exame, você deve estar no nono período da faculdade ou no último ano do seu curso. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Para você fazer a prova, você tem que estar no nono período, mas você pode estar fazendo matérias de períodos anteriores. Você não precisa estar só no nono. Essa dúvida surge muito porque muitos alunos ficam devendo matérias anteriores. Não tem problema você, por exemplo, fazer uma matéria do oitavo ou do sétimo período. O negócio é que você precisa estar no nono período, ou seja, ter matérias do nono período. E o mais importante que isso, você precisa ter uma previsão de formatura em até um ano após a data da sua inscrição. Isso acontece porque, por exemplo, eu posso estar fazendo uma matéria do nono período ou duas matérias do nono e o restante todo para trás. Então, nesse caso, provavelmente, eu não vou conseguir formar em um ano. E o edital exige que você forme, que você colhe grau em até um ano após a sua inscrição. Então, é isso que você tem que prestar atenção. E por que é tão importante cumprir essa regra do edital? Se você fizer a prova antes disso, você não vai ter nenhuma problemática no sentido Olha, você vai ser penalizado porque você fez a prova antes do exigido. Não. Mas se você fizer a prova antes disso, essa sua aprovação, caso você venha a ser aprovado, não vai valer de nada. Então, para que você faça a prova e que realmente aquela aprovação, ela surta efeito e você consiga se inscrever nos quadros de advogado da UAB do Brasil, é necessário que você cumpra esse requisito. E aí, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Vamos supor que você realmente está no nono período. Vamos supor que você não está fazendo nem matéria nenhuma para trás. Você está no nono período certinho, regular, porque é um milagre para o estudante de Direito. Mas pode acontecer. Está no nono período, fez a inscrição para a prova da UAB, foi aprovado. E aí, você já pode pedir a sua inscrição nos quadros da UAB como advogado? Não. Como você fez a prova, você vai pedir o certificado da aprovação e você só vai conseguir pedir a sua inscrição nos quadros da UAB depois que você formar. E aí, quando você formar e for pedir a inscrição, vai ser verificado se você fez a prova no nono período ou faltando um ano. Então, é necessário que quando você faz a prova no ato da inscrição, em até um ano você forme. Senão, você corre o risco de perder aquela aprovação. Se você estava no nono período regular, mas por algum motivo foi aprovado, mas por algum motivo você acabou atrasando a sua faculdade ou até você trancou a faculdade por algum motivo familiar, algum motivo de saúde, pessoal, se você se formar depois de um ano da data da inscrição do exame que você foi aprovado, aquela sua aprovação não vai valer e você terá que fazer o exame da UAB novamente. Então, vamos lá. Dois pontos que vocês têm que levar em consideração. Para fazer a prova e aquela sua aprovação contar para você, você precisa fazer a inscrição e da sua inscrição você precisa se formar em até um ano. Então, precisa haver a previsão de que você vai formar em até um ano. Caso isso não aconteça, você vai perder aquela sua aprovação. Ah, Isa, mas eu conheço fulano de tal que fez, demorou mais que um ano para formar e conseguiu a inscrição dele. Pessoal, vejam só. Essa é uma regra do edital. Então, quando você vai pedir a inscrição nos quadros da UAB, se você fez a prova antes de ser formado, ele vai te pedir a declaração e a pessoa que está lá para fazer a sua inscrição, esses documentos são avaliados. Se algum funcionário da UAB não avalia os seus documentos de forma correta e deixa você se inscrever sem respeitar isso aí, aí é um problema do funcionário que tem que ser mandado embora e não cumprir o edital, tá ok? O que eu quero dizer para vocês é que não importa que o fulano do primo do ciclano conseguiu a inscrição mesmo depois de passar esse prazo. Eu estou falando para vocês qual é a regra do edital. Então, isso não pode acontecer. E eu acho que você não vai querer correr o risco de burlar o edital, tá ok? Então, para que seja válida, você precisa cumprir esse requisito. E aí, se você quiser fazer antes do nono período, não tem problema nenhum. Você pode fazer para treinar, mas você vai entender que aquela sua aprovação, ela não vai valer para fins de inscrição, tá ok? Por isso que eu falo com vocês que sempre que vocês fizerem a prova da UAB antes de formar, que é o normal de vocês, assim que você é aprovado, peça o certificado de aprovação. Quando você vai pedir o certificado de aprovação, a UAB, ela vai te pedir essa declaração comprovando que você vai formar em até um ano. E aí, ela te entrega o certificado de aprovação. Com aquele certificado, já é o primeiro documento que você precisa para quando você formar, você pedir a sua inscrição no quadro de advogados. E aí, você vai juntar com todos os outros documentos e vai pedir a sua inscrição. Mas lá, na hora de se inscrever, vai ser verificado através da entrega do diploma se você realmente formou um ano depois. Ficou claro para vocês como funciona? Se você tem dúvida em como pedir o certificado de aprovação no exame de ordem, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso. É só você clicar aqui. Para mais conteúdo sobre primeira fase e segunda fase da UAB, me sigam também no Instagram, arroba Isadora Thaíde Underline. Espero vocês lá. Um beijo e até o próximo vídeo.